Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre 4 dicas para usar a vírgula. Número 1, para separar enumerações. Então você vai falar, fui à feira e comprei maçã, vírgula, banana, vírgula, pera, vírgula e mamão. Número 2, para isolar o aposto. Então você vai falar, Jesus, vírgula, filho de Deus, vírgula, foi crucificado. Número 3, para separar a oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então você vai falar, os homens, vírgula, que são mortais, vírgula, devem se preocupar com seus pecados. Número 4, para indicar uma inversão da ordem direta. Então você vai falar, pela manhã, vírgula, fui à academia. Quando a ordem direta seria, fui à academia pela manhã. Como você deslocou esse adjunto adverbial, você marca ele com vírgula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o vídeo, se gostaram. Se inscrevam no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. E acessem o www.clubedoportuguês.com.br para ter dicas diárias de português. E não se esqueçam de se inscrever na nossa newsletter para receber dicas duas vezes por semana por e-mail. Grande abraço e até a próxima.